Fala empreendedor, bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivo de Negócios, o seu canal número 1 para trazer assuntos relacionados a empreendedorismo e negócios. Hoje vamos te contar sobre o incrível retorno que o investidor Warren Buffett obteve ao investir na BYD, fabricante de carros elétricos. Mas por que o retorno foi tão alto? Bom, para começar a história, voltemos a 2008, quando o sócio e braço direito de Buffett, Charlie Munger, persuadiu o bilionário americano a investir na BYD. Na visão de Munger, Wang Shuangfu, CEO da BYD, possuía as características de grandes empresários, como Thomas Edison, Henry Ford e Bill Gates. Além de acreditar que a empresa tinha todos os requisitos de se tornar uma gigante na corrida da eletrificação na indústria automotiva. 14 anos após o início do investimento, a BYD se estabeleceu no mercado como a principal rival da Tesla, sua principal concorrente. Isso fez com que a posição de Buffett pela Berkshire Hathaway fosse extremamente lucrativa. Desde julho desse ano, a empresa vendeu 8% dos papéis que detinha na empresa chinesa, e em menos de dois meses, captou cerca de 600 milhões de dólares. Praticamente 35 vezes seu investimento inicial em 2008. Quando investiu, a Berkshire conseguiu 232 milhões de dólares para adquirir 225 milhões de ações da BYD, pagando em torno de 1 dólar por papel. Agora já vendeu cerca de 18 milhões de ações a um preço médio de 35 dólares, e a participação da Berkshire está avaliada em 5,7 bilhões de dólares. A BYD continua em busca do topo na fabricação desses modelos de automóveis, e no primeiro semestre desse ano, conseguiu assumir a liderança global do segmento, ao informar a venda de 641 mil automóveis, um crescimento de cerca de 300% sobre o mesmo período do ano anterior. Nesse mesmo prazo, a Tesla contabilizou algo em torno de 564 mil veículos. A diretoria da Tesla informa que parte dos números abaixo de sua rival BYD se deve pela falta de peças e também às interrupções das vendas na China em razão da pandemia do Covid-19. Outras empresas do mesmo setor também tiveram declínio em suas vendas. Por outro lado, a BYD evitou esse problema por ter boa parte de suas instalações localizadas em regiões que não tiveram restrições tão severas quanto ao lockdown. Nos dias atuais, avalia-se a empresa em 631,48 bilhões de dólares. E você? Acha que a BYD tem potencial de dominar o mercado de automóveis elétricos por mais tempo, deixando pra trás a tão falada Tesla? Se você é empreendedor e gostou do conteúdo do nosso canal Arquivo de Negócios, deixa o like, se inscreve nele e comenta aqui embaixo temas relacionados a empreendedorismo e negócios que vocês gostariam de ver. O apoio de vocês é muito importante pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima!